oi pessoal galera boa do youtube o canal o antônio bandeira vai mostrar mais uma vez aqui a arena rumeirão depois da inauguração dela já houve vários jogos aqui mas eu ainda não tive a possibilidade de entrar lá para dentro aqui é onde fica parte de a arena rumeirão viu pessoal é mais uma gravação do dia 22 de maio aqui da arena rumeirão vamos fazer um tour aqui arrudindo aqui para mostrar para o pessoal é estacionamento 1 aqui ó aqui por trás da arena é a rua beata maria de araúmbia aqui pessoal é a arena rumeirão depois da inauguração então pessoal aqui é a arena rumeirão aqui é por trás da arena rumeirão na rua beata nessa baria de araúmbia logo ali a entrada pessoal vamos dar uma rio aí para o pessoal ver a nova reforma da arena rumeirão depois da inauguração eu ainda não tive a oportunidade de entrar não pessoal para assistir alguns jogos ainda mas vai ter oportunidade essa situação trocais aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí Ainda tem alguns retoques ainda aqui pessoal, aqui no estacionamento aqui. Vamos aqui para a Delegacia de Juazeiro e Arena Bauru Xampaio. Ficou muito legal pessoal, muito bacana, muito bonito a Arena Bauru Xampaio. Aqui próximo a Delegacia, ali a Juazeiro, aqui a Avenida Castelo Branco. Aqui pessoal, aqui é a entrada do pessoal. Aqui nesse setor aqui é a entrada do pessoal, a saída lá, por lá. O dia que eu vim trocar o alimento pelo ingresso, no sábado de manzinha, os ingressos já tinham se esgotado, 10 mil pessoas entram naquele dia da inauguração. Aqui é a Arena Rubeirão depois de pronta pessoal. Aqui é o estacionamento aqui da Arena Rubeirão pessoal. Ali tem os colégios aqui, aqui tem a igreja de São Sebastião, da Polícia Militar. A igreja de São Sebastião. A igreja de São Sebastião. Aqui é a entrada do pessoal. Aqui é a entrada do pessoal. Olha aí pessoal, a Arena Rubeirão. Depois da sua inauguração aqui pessoal. Aqui está toda uma jardinagem aqui. Llamas, vários pés de palmeiras aqui. Llamas, vários pés de palmeiras aqui. E aí pessoal, aqui é a entrada do pessoal. O que se diz, a Arena Ribeirão, ela fica entre quatro ruas Na frente é a Avenida Castelo Branco, Rua Peata Maria de Araújo, Flávia Filho e Avenida Salgueiro, pessoal Avenida Salgueiro, Rua Peata Maria de Araújo Avenida Castelo Branco e Rua Farias Brito e logo aí a Praça da Bíblia, pessoal Aqui são pousadas, só que aí é pousada, pessoal Várias plantas aí, plantadas aí, com a grama aqui, com a calzadinha Aí a Praça da Bíblia aí, pessoal Praça da Bíblia e essa rua que desce é a Rua São Paulo Onde vai ficar o mercado central lá do centro da Rua São Paulo Aqui é a Arena Ribeirão, pessoal Aqui é a frente da Arena Ribeirão Aí, pessoal, aí a Praça da Bíblia Aqui em frente tem o Museu do Futebol, pessoal A Avenida Castelo Branco, Rua Farias Brito, Beata Maria de Araújo e Avenida Salgueiro por trás, pessoal Essa aqui é a Rua São Paulo Rua São Paulo desce até lá perto da Batinja, essa rua aqui, muito grande Essa rua aqui Aí O governo do estado do Ceará Lenar, pessoal Sucesso Obra que ficou na história do Juazeiro Pessoal do sul do país Vem fazer aqui uma visita à Juazeiro, pessoal Aqui tem de tudo Tem foco, tem de tudo, pessoal A Arena Ribeirão O governo do estado Isso aí é a Praça da Bíblia A Arena Ribeirão Aqui é o setor oeste, setor norte, setor leste e setor oeste A Arena Ribeirão Setor norte, setor leste e setor oeste A Arena Ribeirão A Alemã Aqui tem de tudo Melhor A Alemã intenvem Tchau. Não é pessoal, aqui é a Praça da Bíblia, que foi citada aqui, a rua Farias Brito. Aqui é o Ciclo Leste da Lenda do Verão. Agora vamos passar para o lado da rua Farias Brito, pessoal. Olá pessoal, aqui é o Coração de Boi, um restaurante muito antigo aqui, por trás da Arena do Verão aqui, pessoal. E aqui está uma medical aqui, empresa de fazer consultório, lá que está chegando. E olha aí pessoal, acho que não dominam aqui. Ah pessoal, ali é o condomínio ali, aqui é o Coração de Boi, que eu já falei, um restaurante antigo aqui, na rua Farias Brito, pessoal. E a minha com a ponta é que eu vou estar. Está pausado? Ah pessoal, aí é o condomínio aqui. Olha lá isso, tá? Aqui é o estacionamento 1 e 2, da Arena do Bauru Sampaio. Aqui é o condomínio novo, construído agora, pessoal. Essa aqui é a rua Farias Brito. Aqui é o Coração de Boi. Aqui é o antigo depósito da Prefeitura aqui. Aqui é o Coração de Boi. Aqui, pessoal, bilateria 2, ali. Setor B e A, setor C ali. Aqui tudo é... Deve ser entrada, não sei dizer, bem dizer não, não sei se é a entrada ou a saída, viu pessoal, mas... Quem entrou por aqui sabe, eu sei que aqui é a bilateria, bilateria 2, ali. Ah, deve ser a entrada, não sei se é a entrada ou a saída, não sei não. Eu ainda não entrei nessa arena. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada para a Camarotes. Da Arena Rubeirão, o estádio Bauru Sampaio. Aqui é por trás da Avenida Salgueira. E aí, pessoal? Aqui é para os Camarotes. C, Camarotes. Ali, mostro mais uma vez, ali o gramado, Camarote, a trave ali, ó. Ali, ó. Está vendo aí, pessoal? Tem outro. Aqui é onde fica a tecido picado. Quando é tipado, como é que vem aqui, né? Então, a frente é lá. Então, pessoal, mais uma vez, seguidores do canal Antônio Bandeira, vem mostrar mais uma vez aqui, a Arena Rubeirão, depois de pronta, depois de inaugurada aqui, pessoal. Certo aí, galera? Então, se inscreva aí no canal, dê o like, o gostei. Ative aí as notificações do sininho. Olha para ali para a Câmara dos Marinhos. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos os meus seguidores do canal Antônio Bandeira e Família, vem mostrar aqui para os senhores e as senhoras, mais uma vez aqui, a Arena Rubeirão, depois dela inaugurada aqui, pessoal. Então, muito obrigado aí. Dê o like, o gostei. Ative as notificações do sininho. E mostra ali, aquele lindo cenário ali para o pessoal. Agradeço a todos os meus seguidores. Façam um bom dia comigo, pessoal.